Passa a olhada Quero ficar cego de te ver no pão do sol Esperar o pé do acender a montar Uma é direção do vento Ou a previsão do vento E quando estiver volto a enxergar Quero ser de novo A minha aventura E quando estiver volto a enxergar Depois que passo o trem, passa a olhada Depois que passo o trem, passa a olhada Quero ficar cego de te ver no pão do sol Esperar o vento acender a montar Uma é direção do vento Ou a previsão do vento E quando estiver volto a enxergar Quero ser de novo Ah, mas o peroio E quando estiver volto a enxergar Oh, orar O peroio A minha aventura Legendas por TIAGO ANDERSON Amém. Amém.